Vamos lá vai. É a primeira rata que eu faço pra... Não é a primeira rata que eu faço pra hoje, é a primeira rata que eu faço na minha vida. Puxa! Matei uma noção, porque eu já li. Tem a rata do condomínio, que eu leio cada um. É histórica. É histórica. É histórica. Eu nunca secretaria em nada. Eu não ajudei em nada. Foi só dia. É, eu vi só o comecinho na Natura que eu tinha anotado como é que começa uma rata. Aos 24 de abril. Que legal. Então vai lá, olha. A rata da reunião de diretoria da Academia de Letras José de Alencar. No dia 24 de abril de 2018, às 15h, reuniu-se a diretoria da Academia de Letras José de Alencar no Palacete dos Leões, cito a Avenida João Galberto, 570, sob a presidência de Anitta Zipim, secretariada por Rubens Faria Gonçalves, estando também presentes, Ariozaldo Trancoso Cruz, Francisco Souto Neto, Tânia Rosa Ferreira Cascais, Diorimara Souto da Rosa, Noilvis Araldi, Hamilton Bonar, João Carlos Bonar, Adriano Siqueira e Nicole Sigô. Era convidada por dia. A presidente, Anitta Zipimis e o encontro, dando boas-vindas a todos e, em referência às comemorações dos 80 anos da Academia, enunciou uma frase atribuída ao seu patrono José de Alencar. A frase, vai em diáspos aqui, Viagem acalenta a saudade, porque a alma dorme enquanto caminha. É de José de Alencar em Iracema, capítulo 21. Eu tomei a liberdade de pesquisar, só para registrar aqui. Continuando com a palavra, a presidente justificou as ausências dos colegas que não puderam comparecer à reunião. Celso Portugal, por estar se recuperando de cirurgia, Vera Lúcia Ralta, em viagem a trabalho, Josane Cavalim, por questões relacionadas a trabalho também. Na sequência, Francisco Souto Neto Liuata, da reunião anterior, que foi pelos presentes aprovadas, sem necessidade de alterações, ressaltando-se que, na ocasião, Anitta Zipin solicitou que fosse atribuído um voto de louvor a Souto Neto, pela qualidade da referida ata. Prosseguindo, a presidente informou sobre a estante José de Alencar, coleção editorial que deverá abrigar os livros de diversos tamanhos e estéticas, escritos por membros da ALJA, que tenham recebido ou venham a receber o selo da Academia. e também a criação da coleção Helena Colodi a ser iniciada com o livro Poema que Vale a Pena, do colega acadêmico Joatã Marcos de Carvalho, com lançamento previsto para maio de 2018 no Tribunal de Justiça. No caso da coleção Helena Colodi, metade dos custos será paga pelos autores e a outra metade pela Boni Júris, observando-se que todos os volumes deverão seguir um padrão de tamanho para as páginas, de modo a garantir uma identidade estética. Ainda referindo-se a lançamentos assinados por membros da Academia, foram mencionados o volume 4, Amor, da antologia de Bolso da ALJA, e os livros O Carvalho do Campo, Poesia e Prova, de Orelos Valdo Trancoso Cruz, O que Penso, Escrevo e Digo Por Aí, de Hamilton Bonat, com ilustrações de João Carlos Bonat e apresentação de Anita Zipin, Sangue dos Monstros, antologia de contos escritos por Adriano Siqueira e Dione Mara Souto da Rosa, organizadores da coletânea, Francisco Souto Neto, Rafael Colombe, Rubensoria Gonçalves e Walter Cardoso, ao lado de outros autores. A presidente Anita Zipin solicitou que fossem registrados os votos de louvor ao editor Luiz Fernando de Queiroz, pelo apoio, e ao citar os escritores e membros da ALJA que estão lançando ou participando dos livros já mencionados. Hamilton Bonat, Ariasaldo Trancoso Cruz, Joaquim Marcos de Carvalho, Adriano Siqueira, Dione Mara Souto da Rosa, Francisco Souto Neto, Rafael Golombe, Rubensoria Gonçalves e Walter Cardoso. Na sequência, concedeu-se um espaço para que João Carlos Bonat apresentasse dois projetos gráficos de sua autoria que, na ocasião, acabaram por obter a aprovação do grupo, decidindo-se que um deles poderá ser empregado como selo da ALJA e o outro, que tem a epigie do patrono José de Alencar, será utilizado para a confecção de um banner a ser exposto em eventos que tenham a participação da academia. Na continuidade, a presidente referiu-se ao Dia Internacional do Livro, comemorado em 23 de abril. E Rubensoria Gonçalves aproveitou a oportunidade para lembrar que, uma semana antes, em 18 de abril, fora comemorado o Dia Internacional do Livro Infantil, tendo-se de lembrar dos nomes das confreiras Noilbis Haraldi e Lilian Ginski. E Lilian Ginski, ponto. Autoras de livros infantis, né? Noilbis mostrou fotos do trabalho realizado no Hospital Erasto Gebner a partir da leitura do livro Historinhas da Vovó No, de sua autoria. Em seguida, Tânia Rosa Ferreira Cascais falou sobre os preparativos de sua participação no primeiro seminário de pessoas idosas do século XXI, a realizar-se em 24 de maio o próximo vindouro, quando abordará o tema Gênero e Pessoas Idosas. Na ocasião, sugeriu que todos os membros da ALJA recebam convite para o evento. Dando prosseguimento à reunião, Anitta Zipin solicitou ao confrade Hamilton Bonac verificasse a possibilidade de que se faça uma breve visita de cortesia ao Instituto Histórico e Geográfico para apresentação e distribuição de exemplares da antologia de bolso da ALJA. A presidente pediu que ficasse registrado um voto de louvor a Paulo Rappner, não sei se esse H é aspirado, é assim? Paulo Rappner, presidente do referido Instituto e lembrou que no dia 19 de abril comemorou-se o Dia Nacional do Exército Brasileiro. O Bençaria Gonçalves mencionou que no dia 19 de abril também é comemorado o Dia do Índio. Na sequência, Adriana Siqueira discorreu sobre os preparativos para o novo bloco da ALJA, que em breve estaria online. Já está, né? Agora já está. Dionimara Souto da Rosa informou que a editora TTX da Confreira, Catherine Oliveira, quer presentear a ALJA pelos seus 80 anos, oferecendo uma antologia de textos escritos pelos seus acadêmicos. Anitta Zipin anunciou a intenção de que se elabore um livro versando sobre os 80 anos da Academia de Letras José de Alencar, contendo a biografia dos patronos e dos ocupantes atuais. Explicou em linhas gerais como poderá ser o livro a partir da formação de grupos de pesquisa em bibliotecas e recorrendo, se possível, ao apoio de patrocinadores, até mesmo através da Lei Rouanet, indicando Ariosvaldo Trancoso como coordenador do projeto. Estava sacramentado. Na oportunidade, João Carlos Bonar mostrou folders, sugerindo como, graficamente, poderá ficar esse livro comemorativo. Ariosvaldo distribuiu exemplares da antologia dos acadêmicos 60 anos e exibiu um livro contendo uma foto de Helena Kolodi, que talvez possa vir a ser aproveitada para a já mencionada coleção que leva o nome da grande poeta paranaense. Ato contínuo, Anitta Zipim fez referência aos filmes Pelos Seus Olhos, Ao Caído da Noite e O Zoológico de Varasovia. Foi, então, aberto espaço para que Nicole Sibô, convidada por Francisco Souto Neto, fizesse sua apresentação e para que Tânia Rosa Ferreira Cascais lesse partes do currículo de Brasil Andrade Rouss Barr. Tanto Nicole quanto o Brasil Andrade tiveram seus nomes aprovados para ingressos como sócios efetivos da AUJA. No fechamento da reunião, a Presidente fez a apresentação e distribuição da antologia de bolso volume 4 Amor, que está aí na mesa também, e, em seguida, os presentes foram convidados a participar do Piquenique Cultural. E nada mais havendo a tratar, eu, Comis Maria Gonçalves, Diretor Segundo-Secretário, assino com a Senhora Presidente. Foi bom? Agora parece que eu passei na Presidente, não é?